E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e o vídeo de hoje é o review de O Evangelho Segundo Lobo encadernado que a Panini tá relançando aí no começo do ano, começo de 2017 saiu final de 2016, ainda dá pra encontrar nas lojas especializadas, tá? É a run do Kit Giffen no argumento, Simon Bisley nos desenhos do Lobo e que reúne Lobo e Lobos Back, né? Que no Brasil é Lobo o último Kizarniano e Lobo está morto, tá? Então esse encadernado vem com duas sagas do Lobo, essa daqui é Lobos Back, que começa aqui que é Lobo está morto, começa aqui então metade da HQ a gente tem o último Kizarniano e a outra metade é Lobo está morto, tá? Galera, isso daqui é um clássico, tá? Kit Giffen tava no auge escrevendo Lobo, Simon Bisley mandando super bem nos desenhos é um desenho muito sujo, estilizado pra caramba violência gráfica em todas as cenas tá? É um negócio bem pesado mesmo até pros padrões de hoje ainda é bem pesado e eu tava relendo a HQ, eu gostava muito do Lobo nessa época que eu achava super divertido e tudo mais e tem algumas piadas que ainda funcionam de extras aqui nessa edição vem algumas das capas variantes e vem uma arte do maioral em pessoa mas sinceramente, embora algumas coisas ainda funcionem a história seja divertida, porque o último Kizarniano mostra o embate dele com a professora do primário vem com todas essas coisinhas que tinha no final de cada edição que eram os extras à la Alan Moore, né? esse negócio de ter as provas do Lobo na escola é um levantamento que alguns cientistas fizeram do Lobo e tudo mais conta mais ou menos como o Lobo assassinou e chacinou todo o planeta natal dele sobrou só essa professorinha dele aqui e ele fez um acordo com a legião do Vrildrox difícil falar o nome desse cara, né? Vrildrox, enfim é esse cara aí que é o líder da legião então através de um acordo o Lobo decide cumprir algumas promessas aí pro Dox então ele meio que se redime de ser um assassino a sangue frio e daí na sequência Lobo está morto Lobo acaba morrendo e aí ele vai pro inferno ninguém quer ele no inferno o Etergan não consegue manter ele no inferno e aí no céu tá impossível eles reencarnam o Lobo dá problema na reencarnação e aí ele volta de novo enfim é material que eu recomendava anteriormente achava muito legal e tal mas relendo sinceramente me pareceu meio datado, sabe? me pareceu que as piadinhas são sei lá não que são pesadas mas elas não tem mais lugar hoje em dia, sabe? tem algumas piadas que não funcionam mais simplesmente elas tem é meio que nem ler Tintin no Congo, sabe? você lê algumas coisas ali e você fala assim ah, tá, estranho não é tão legal assim enfim é... eu sei que um monte de gente vai criticar por essa resenha é... eu li tô com material aqui legal fez parte da minha juventude da minha adolescência mas sinceramente acho que é uma coisa que já passou o tempo disso aqui, sabe? sou muito mais, por exemplo ler algumas coisas do Dread do Juiz Dread que tem o mesmo nível de violência ou do Deadpool que tem o mesmo nível de violência e de grafismo violento mas as piadas elas estão mais em dia com o mundo que a gente vive hoje então é isso aí galera se você curtiu esse foi o review do dia deixa o seu like compartilha se você discorda comenta aí o que você acha eu ainda gosto muito do Lobo acho que o maioral não tem competição mas o Evangelho Segundo Lobo achei que ficou um pouquinho datado relendo esse material pela décima sexta vez que eu tô lendo então acho que agora talvez eu esteja velho demais pra esse material ou talvez o mundo tenha evoluído se você discorda comenta aí se você concorda comenta também não deixa de seguir a gente nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter dá uma conferida nos outros vídeos do canal clica no logo do Sobrecapo pra se inscrever se você ainda não se inscreveu tem vídeo novo todo dia então ative as notificações galera é isso aí por hoje é só valeu